Olá, eu quero deixar aqui o meu depoimento de como foi o programa de mãos dadas com Scott pra mim. Eu achei muito bacana tudo o que aconteceu no curso, os filmes, os cinecoaches, que eu já tinha até assistido alguns, mas eu nunca tinha olhado com os olhos como foi pedido pra me olhar, olhar de coach. Os livros, o Poder da Ação, a Ansiedade, o Monge Executivo, pra mim foram livros que me ajudaram a crescer, me desenvolver como pessoa, que ainda quero desenvolver muito, muito, muito mais. As ferramentas que foram aplicadas, tudo que foi passado no decorrer do curso, eu achei muito bacana. A preparação que foi feita, é você que está com dúvida de estar fazendo o curso, eu apoio, é um curso que vale a pena, você que está com dúvida, pode fazer que você vai te ajudar como crescimento pessoal e profissional, pode ir que vale a pena. Um forte abraço a todos, ao Alexandre Scott, ao Carlos, que deu todo o suporte que precisou, a toda a equipe, um forte abraço, nos abençoe a todos.